De fora, os juízes se cagavam de medo. Não sei o que e tal. Pronto, dois a dois, último lance do jogo, uma bola na área do Bangu, do América, sabe-se lá o que acontece, o juiz. Apita o pênalti. Castor de Marinho, de Mauro Calvão, castor que pagava o bicho um dinheiro vivo, era uma figuraça. Bangu com toda aquela corrente de energia em 85, quis o destino perdesse o título dentro do Maracan, dos pênaltis. Vamos a seguir o pênalti que garantiu o título para o Curitiba.